Eita calor danada, agora esquenta o lixo Esse calor tá me deixando meio areado, que eu não sei nem que data é hoje do mês Mas rapaz, tão bonito mesmo, nem sei que data é hoje do mês, nem que dia é da semana Deixa eu ver se eu acho alguém por aí pra me perguntar, pra me informar Opa amigo, mas rapaz, ainda bem que eu te encontrei aqui Poxa, e o que foi rapaz? Me diz aí rapaz, que data é hoje do mês? E que dia da semana nós estamos? Que eu tô meio areado, sem saber Como é homem? Não, hoje é quarta-feira rapaz, vinte e pouco do mês, eu acho que é E é? E quem lua nós estamos? Cabra, eu não tô em nenhuma lua não Não rapaz, eu quero saber se nós estamos na lua cheia, lua minguante, lua nova ou lua crescente Ah sim, não, e eu sei lá, acho que quem tá aluado aqui é tu rapaz Que é isso rapaz Se cuida cabra Eu sei lá, acho que quem tá aluado aqui é tu rapaz Eu sei lá, acho que quem tá aluado aqui é tu rapaz Eu sei lá, acho que quem tá aluado aqui é tu rapaz